Escura, não? Ou é outra coisa? Talvez... Ah, então, a gente não sabe, né? Talvez tenha, talvez a matéria escura seja criada por algum tipo específico de buraco negro. Porque se a gente não sabe também? Então, não sabe. São esses mistérios aí que tem na astronomia, né? Sim. Buraco negro é um... A gente tenta, já fizemos uma foto de um, tentamos estudar alguns, só que é muito complicado. As coisas que acontecem ali perto dele meio que desafiam várias explicações, sabe? Mas tem o pessoal que estuda buraco negro. Matéria escura, também a gente não tem ideia do que é. Isso é um dos grandes mistérios mesmo da astronomia. Mas a gente sabe que existe. É, a gente sabe que ela existe, mas a gente não vê. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe o que ela é. Isso é muito engraçado. Isso é esquisito, né? É muito esquisito. Por isso que o pessoal dá o nome de matéria escura. Não é que ela é escura. O escura, essa palavrinha dark lá que os americanos usam, é meio pra dizer que é um negócio misterioso, entendeu? Obscuro, assim. Obscuro. Obscuro da gente não entender. A gente não tem entendimento. Saquei. Mas o que é a matéria escura? A matéria escura imagina que ela é uma cola invisível. Ela que... A galáxia... Já viram a foto de uma galáxia? Que é tipo um redemoinho, né? Naturalmente, se você olhasse aquilo ali, aquelas estrelas que estão na ponta era pra tudo sair voando pelo universo. Porque a galáxia tá girando. Não ia ter... O que que segura aquelas estrelas junto com a galáxia? É a força da gravidade da galáxia? Ah, mas ela atua até um certo ponto. Então, a matéria escura seria isso. Ela tá ajudando a manter as coisas meio juntas. Então, isso que é a matéria escura. Só que a gente não sabe. A gente só consegue verificar a presença dela em coisa que é muito longe e muito grande. E aí, o pessoal tem mais ou menos uma noção de onde que ela tá, de como que ela é. Mas a gente sabe que ela tá em todo lugar. Então, isso é a matéria escura. E a outra coisa é a energia escura. Tem energia escura. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A energia escura é o seguinte. O universo tá expandindo. Desde que ele nasceu, vamos dizer assim, né? Ele nasceu numa expansão grande que a gente chama de Big Bang. Ele tá expandindo. Ele não para. Imagina se pega um balão e começa a encher ele. Aquilo ali é o universo. Só que ele não tá expandindo em velocidade constante. Ele expande acelerado. Quanto mais longe você tá, mais rápido você anda. Olha que doideira. Como assim? O pessoal conseguiu ver determinados objetos que estão muito longe. E esses objetos muito longe, eles têm uma velocidade maior do que os objetos que estão mais próximos. Então, ou seja, eles estão... Mais próximos do centro do universo, é isso? É, mais próximo da gente, né? A gente pode estar no centro do universo. A gente quer referência. O universo é, a gente quer referência. Então, a gente fala que o universo expande, mas todo mundo pensou que ele expandia constante. Uma velocidade constante. Sei lá, 3 km por hora ou 20 km por hora por ano, vamos supor assim. Mas não é. Quando você tá muito longe, ele tá expandindo mais rápido. O que que tá fazendo isso? É a tal da energia escura. Ela tá empurrando as coisas mais rápido no universo. Ela é uma energia. Então, ela atua ao contrário da gravidade. A gravidade não puxa as coisas? A matéria escura não tenta unir as coisas? A energia escura tenta expandir as coisas. Que a gente não sabe o que que é. Tá parecendo aquele meme do... Se a gente descobrisse a matéria escura, o que que a gente poderia fazer com ela? Não, fazer assim, aplicação, não. É o que a gente descobriria, é como que o universo se comporta direitinho, entendeu? Porque hoje, a gente coloca ele... A gente não poderia criar essa matéria escura pra... Criar... Se ela fosse uma partícula... Porque a gente não sabe se ela é uma partícula, se ela não é partícula. Então, a gente não sabe. Se ela fosse uma partícula, a gente poderia criar ela, ver se ela tem alguma outra propriedade. É, quando chama de matéria, a gente pensa que... É. É aquele negócio, né? O pessoal não... É muito difícil dar nome pras coisas, né? Tipo, buraco negro. Não tem um buraco ali. Mas é o nome que ficou. Matéria escura. Por que que é matéria? Porque ela tá presente. Ela interage. A gente vê a interação dela, que é essa interação aí que eu falei. Mas a gente não consegue saber se ela tem partícula, se ela não tem. Então, fica esse nome aí. E energia escura é a mesma coisa. É uma energia, é uma força. Não sei, mas é alguma coisa que tá empurrando o universo. E isso são os grandes mistérios hoje da astronomia. São esses aí, são projetos no mundo inteiro. Observatórios, telescópios, tudo tentando descobrir essas duas coisas aí. Que é a matéria escura e a energia escura. Caramba, tem algum... A gente tem algum... A gente tem algum problema dessas coisas. A CIDADE NO BRASIL